Com apenas 12 anos, Francisco exibe todo orgulhoso as duas medalhas que ganhou em uma competição que ele participou em Fortaleza. Foi muito importante, eu me senti muito bem de conseguir minhas primeiras medalhas de saltos e fiquei muito feliz de conseguir essas duas medalhas. Francisco faz parte da equipe goiana do projeto Salta Brasil do SESI Goiás. Ele e outros atletas foram destaques numa competição que reuniu gente de todo o país. Só os atletas goianos trouxeram cinco medalhas para o nosso estado. A Copinha Brasil de Saltos Ornamentais e Ring Dive aconteceu do dia 3 ao dia 10 de dezembro em Fortaleza, capital do Ceará. Sofia também foi um dos destaques da prova e trouxe medalha para Goiás. Ela diz que se diverte saltando e ama o esporte. Para eu conseguir elas, eu tive que participar de duas competições. Uma foi em plataforma, a segunda foi em trampolim. A de trampolim eu fiquei em sétimo lugar de oito pessoas e da de plataforma eu fiquei em sete de dezesseis. Aos 19 anos, Luca garante que mesmo saltando de tão alto, ele tem medo de altura. Cada vez é mais alto e para conseguir mais notas e mais medalhas, tem que aumentar o número de mortais. Quanto mais dificuldade, melhor. Não é um problema para você? É um pouquinho, mas eu venço o meu medo. O atleta mostra um pouco o que é saltar em grandes alturas. Nessa plataforma, ele faz o salto de 10 metros, longe dos mais de 25 metros oficiais do hangdive. O hangdive é o salto ornamental, só que caindo em pé e de alturas maiores. No salto ornamental, existem as alturas de 1 metro, 3 metros, plataforma de 5 e de 10 metros. Um metro não é oficial, então só 10 metros e 3 metros são os aparelhos olímpicos. No hangdive são 27 para os homens, 27 metros e 20 para as mulheres. E olha que o Luca exibe não somente a medalha de ouro que trouxe de Fortaleza, mas outras medalhas de nível nacional, que ganhou só esse ano. Essas três medalhas são as minhas três principais conquistas, dos brasileiros e do pan-americano de hangdive que aconteceu esse ano. Quem treinou toda essa galera foi a professora Juliana Fonseca. Toda orgulhosa dos pimpolhos, ela diz que sempre focou nos alunos. Mas na última competição em Fortaleza, ela também fez a inscrição dela. E não é que a Juliana voltou para a Goiânia com uma medalha de ouro no peito. E olha que ela diz que nem estava preparada para competir. Nós treinamos constantemente, né? Eu não tive tempo de ter esse treino hábil em Goiânia, pelo foco das crianças, mas quando veio o resultado eu fiquei super feliz e foi tudo bem. João Santana é o fundador do projeto Salta Brasil e o único professor de saltos ornamentais do Estado. Aos 59 anos, o atleta e coordenador também voltou com medalha para casa. Na minha categoria, né? Eu comecei a saltar novamente, tem um ano e meio mais ou menos que eu estou praticando com constância. E em um ano eu consegui o ouro em abril e agora eu consegui a prata. Eu estou muito feliz com o resultado como atleta e como diretor do projeto Salta Brasil também. Quem vê esses atletas assim, vitoriosos e cheios de medalhas, nem imagina também o da dificuldade que eles enfrentam para continuar praticando esporte. Todos eles acabam esbarrando na falta de patrocínio e também de apoio das autoridades. Nos países de primeira força, de primeiro mundo, você aplica os investimentos no trabalho de base. E isso que a gente está tentando mudar a cabeça desses empresários, dos políticos, tudo para investir no trabalho de base. É aqui que a gente vai formar os campeões. Se desde o início a gente tiver esse apoio financeiro, do governo ou da iniciativa privada também, ou uma parceria público-privada, a gente vai conseguir transformar não só os saltos ornamentais, mas vários outros esportes pelo país. O Brasil é um celeiro fantástico de atletas e nós estamos provando isso com uma equipe pequena e já trouxemos tantas vitórias para o Estado. Nós buscamos essas parcerias. Realmente não é fácil conseguir essas parcerias, mas estamos na luta e temos certeza que vamos consegui-las. A prática de saltos ornamentais é uma atividade que vem ganhando cada vez mais adeptos em Goiânia. O curso acontece no Clube Ferreira Pacheco e as aulas devem ser retomadas no dia 2 de janeiro. Dos pequenos aos mais experientes, o salto ornamental é um esporte que não tem distinção de idade.